e agora a gente vai fazer essa essa lateral aqui ó eu tô com um aluno aqui aí o aluno começou a fazer aqui aí passou mal e foi embora para o hotel e não acabou de fazer tá vendo ó ele começou a fazer passou mal e já largou então tem que acabar aqui primeiro certo aí depois passar para esse aqui e depois passar para esses aqui ó só só amassar do bom mano entendeu só amassar do top aqui não dá aqui não dá amassar do ruim não mano não dá amassar do ruim não você vê pensa pra você ver isso aqui tudo tá atrás dessa chapa aqui ó cara só coisa boa bora lá a gente vai pegar já eu vou pegar a parte daqui ó ó ó a parte do design aqui ó bora lá a aumentar é grande a gente vai tecer a gente vai tecer na manha aí agora eu venho por fora já a linha na chave na câmera aí na posição que a câmera tá não deu para ver mas ele é um rinco entendeu ele é um risco assim e um assim então eu tô vindo e tirando o outro agora vem na manha para não deixar pontos grandes que não sai entendeu olha vamos lá vamos vamos prestar bastante atenção nessa parte que é uma parte que muita gente mas muita gente me pede isso muita pessoa falar me mostra como é que a ferramenta tá trabalhando então é uma parte que dá bastante trabalho de se filmar e é uma parte bem curiosa de muita gente tem curiosidade então vamos dar uma olhada como que essa ferramenta tá trabalhando repara que eu coloquei ela ao contrário para ela conseguir pegar onde eu realmente preciso beleza então vamos lá ó eu vou fazer um negócio bacana é que dá um trabalho para fazer eu vou filmar com a ferramenta vai trabalhar trabalhar e ela vai trabalhar aqui certo para vocês ver a dificuldade que é de fazer esse tipo de amassado entendeu eu vou chegar o máximo para trás possível a ferramenta vai trabalhar aí o contrário ó repara que a ferramenta tá aí o contrário ó para mim poder assim eu não tenho alavanca assim ela não dá ó então eu enfio ela ao contrário ó e ela ao contrário acho o amassado aqui ó pronto achei ele e aí eu vou tirando na manha e vem uma mão embaixo fazendo força e com essa aqui ó eu vou enfiando a ferramenta para dentro ó para mim tirar o o vinco troco as mãos ó tá bom pra ter mais força e a outra tá aqui embaixo empurrando a ferramenta para dentro ó o amassado que eu tava tirando era o daqui ó que tem esse risco ó certo mas a ferramenta tava lá dentro desse jeito ó ó para esse de baixo eu tô usando a bombeiranga ó certo aí eu tô lá embaixo com ela assim ó para lá e para cá certo então eu coloco ela atrás da chapa ó levo ela bem no meu amassado e devagarinho vou fechando ele ó tomo cuidado porque eu tô trabalhando com a pontinha dela essa aqui eu fiz uma ponta nela como se fosse uma raiva de peixe entendeu então eu uso esse lado dela e uso esse aqui ó então fica top acerto bem o a lata ela tem uma o amassado de uma esfregada lá a esfregada fazer o que a gente não tem controle dela entendeu mas o amassado sim a gente tem controle o amassado ele sai todo essa hora aqui é a hora aí que eu quase não mostra certo mas a realidade é isso aí a gente para a gente fazer um acabamento massa para a gente conseguir ver uma veia ou uma tensão certas horas a gente fica em umas posições bem complicadas às vezes a gente tá debaixo do carro às vezes a gente tá em cima ali ó perto do paralama para conseguir achar a tensão certo é necessário isso não é tão necessário mas isso vai depender de pessoa a pessoa certo é uma qualidade melhor se eu conseguir achar qualquer origem e o final da tensão e da veia eu consigo retirar ela com uma qualidade bem maior do que eu tá vendo ela mas eu não tô vendo ela na no real propósito dela certo então essa aí é uma é uma das posições bem complicadas certo e você gosta dos vídeos segue os vídeos e quer mais explicações no vídeo estou abrindo uma plataforma essa plataforma ela vai funcionar com uma assinatura e todos os vídeos grandes com toda a explicação tipo esse vídeo aqui que foi editado ele vai estar nessa nessa plataforma certo é um diferencial a pessoa que quer ver só ali as sacadas e já pega o negócio no ar show de bola mas a pessoa que quer saber as explicações está com tempo de assistir todo o vídeo ela vai ser direcionada para essa plataforma e ela vai ser uma assinante dessa dessa plataforma então todo mundo que tiver ali gosta de vídeos longo gosta de explicações bem raiz ok então se interessou tem um número aqui embaixo o número de celular já me manda um zap cara eu interessei me manda o link eu vou te mandar o link dessa 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 plataforma e a gente vai criar um grupo totalmente específico que gosta de vídeos mais explicado vídeos mais longo tem tempo de assistir beleza então vamos lá é isso aí ó pra deixar zerado 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 tem posição não ó ó a luminária lá em cima limpa o chão e catar o maçã é o único jeito que a ferramenta vai então tem que pedir se dobrar assim ó pode ter vai ter preguiça de sujar não posição é o que eu sempre falo carro carro problema tipo assim a diferença do carro para peça reposição amassada é o mesmo a técnica é a mesma mas o que vai te pegar o cavalo ali você tá todo confortável entendeu no carro posição então se você tem problema de coluna escadeira então aí você quando você for fazer um curso já se prepara já porque não tem posição boa não o que você vai ter que começar de ver se esqueç puzzle que frustra da internet o que você quer fazer não